E a propósito de Autos, a Pâmela Maranhão tem informações sobre o Jacaré. Olá, Ebers, boa tarde a você e todos que acompanham o Cidade Verde Esportes. O Autos que está meio que recalculando rota depois dessa eliminação, que foi um pouco mais dolorosa, porque além de perder, a equipe foi goleada pela Jacuipense pela pré-copa do Nordeste na última semana e trouxe algumas reflexões, esse resultado. A equipe do Autos que está no momento de reformulação, entrosando e se adaptando a esse novo elenco, na verdade, esse novo elenco se adaptando. E foi mais ou menos nesse tom a fala do técnico Fernando Tonner na reapresentação que aconteceu na tarde de ontem lá na UESP. A gente já começou a trabalhar desde o retorno lá da Bahia, depois desse jogo da Jacuipense. Eu já vim conversando com o Cristiano, que é o meu auxiliar, a respeito do que seria trabalhado nessa semana com base no jogo que nós tivemos. Foi basicamente o sistema defensivo, não só a defesa, todo o sistema defensivo, mesmo o atacante lá na frente. Para que a equipe seja mais rápida na hora de recuperar a posse da bola e consiga se defender com muito mais segurança. O atacante Ian Filipe, que é outra novidade dentro dessa formação da equipe do Autos, dentro desse Autos 2023, também falou de algumas lições dessa partida e sobre o fato de que agora, sem a pré-copa, o time tem somente o campeonato piauiense e está voltado completamente para essa competição, para tentar chegar até a final e voltar a ser campeão. Aprender quantos erros que aconteceu nesse jogo e agora pensar totalmente no Estadual, que vamos entrar para ser campeão. Primeiramente, ele pediu para a gente corrigir os erros que a gente cometeu no jogo e nós temos ciência disso, que cometemos muitos erros e servir de aprendizado para não acontecer o que aconteceu lá em Jacuipense. Então, está aí a equipe do Autos, que treinou ontem, fez o último treino hoje pela manhã e depois disso já pega a estrada para Floriano, onde vai estar enfrentando o Coriçabá na quarta-feira, jogo que marca a estreia das duas equipes dentro do campeonato piauiense. Então, é isso, Ebert. Até a próxima. Ebert. 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 Ebert.